Música 8h20, acabei de chegar aqui no entorno do Maracanã, já bastante cheio, muita gente E é isso, vambora Fluminense Cruzeiro hoje, aqui no Maracanã Bora, vai, vai gelar, vai gelar É isso, rapaziada, vim aqui pela rua do lado, né, que tá mais vazia A força tá até fechada ali, não sei se é por causa da punição ou não Mas vambora, vamos pra Fluminense Cruzeiro Um jogo importante, né, pra gente manter sempre ali perto da zona da Libertadores, que é o mais importante Vambora? Já tô andando aqui em direção ao Maraca Olha o cara aqui, Fabinho, expectativa do jogo de hoje Bom, depois de um resultado decepcionante no sábado E eu vi muito relaxamento, né, do time Um pouco de soberba, hoje é o dia do calaboto Não é goleada não, é uma vitória O time entrosado, o time mostrando e fazendo a aplicabilidade do futebol E vambora, não é pensar no Inter não Porque se der ruim, vamos falar isso Deixa eu falar Eu não consigo nem pensar no jogo de hoje, eu tô um pouco me ferrando Não Eu não tô nem aí pro jogo de hoje, só penso na quarta-feira que vem Só na quarta-feira que vem Tá ruim aí, no plano A Tem que correr, não existe plano A e B Tudo é plano A, vambora Vamos, Fluminense Vamos É a entrada dos times de campo para Fluminense Cruzeiro E essa noite teremos que ganhar Vamos, Fluminense Bola rolando no Maraca, bora Fusão! O que é isso, cara? No final do primeiro tempo, o Fluminense 0x0x0. Bom gente, no primeiro tempo, os caras não passaram mesmo, mas a gente também não conseguiu criar outra coisa. Criamos um pouco, o time morno, a torcida também um pouco morna, tá todo mundo com a cabeça na semana que vem, mas o jogo hoje também é importante, confiante que no seguinte a gente vai dar uma cordada no vestiário para a gente voltar agora no Fluminense. Fica mais motivado para uma almozinha e uma técnica. 2x0, gol do campo. Qualquer coisa, 3x2 para a gente continuar a vira lá em cima. É isso, vambora! Acabou de começar o segundo tempo. Bola rolando, vambora! Única substituição, padrão já do Fluminense. Saiu o Felipe Melo, entrou o Martinelli, recuo André para a zaga. Já estamos acostumados. Vambora! O Fluminense tem que acordar, não pode vir para o jogo relaxado, igual o cara que fica aqui descalço, sentadinho na cadeira relaxado. O Fluminense tem que acordar para o jogo. Vambora, Fusão! Reza! 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 Reza Doze minutos de jogo e o jogo continua igual ao primeiro tempo. O time do Cruzeiro não passa no meio campo, todo atrás recuado. E o Fluminense tem dificuldade de criar. Tem que entrar aí o homem, tem que entrar o Marcelo no meio, o Léo Fernandes. Alguma coisa tem que ser feita para a gente poder melhorar o meio campo. Nada me interessa. Agora sim, 17 minutos, Marcelo no Léo Fernandes, é isso. A gente precisa ganhar o meio campo. Bora, Fultão! Vamos, Cruzeiro! Vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, Cruzeiro! Vamos, Cruzeiro! É impressionante como em um minuto, em um minuto, o Marcelo e o Léo Fernandes já mudaram o jogo, já puxaram a torcida. É impressionante. A gente precisa ganhar o jogo, já puxaram o jogo, já puxaram a torcida. A gente precisa ganhar o jogo, já puxaram o jogo, já puxaram a torcida. A gente precisa ganhar o jogo, já puxaram a torcida. Viva o jogo, o jogo é o gol! 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 Viva 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 o jogo é o gol!